Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês, estejam todos bem e tenho aqui hoje para vos mostrar os produtinhos favoritos da semana os meus favoritos da semana, o que mais destacaram é que é assim algumas coisinhas que experimentei até pela primeira vez portanto queria mostrar-vos e vou começar já por umas coisinhas aqui de comida que realmente gostei muito, gostei mesmo muito e queria aqui partilhar com vocês um deles são os cajus do mini preço e estes cajus do mini preço, a embalagem é assim esta embalagem aqui, Gansedo, eu acho que é assim a marca aqui frutos secos, são cajus fritos com sal e são maravilhosos, são adocicados têm assim um adocicado, assim característico dos cajus, sabem? muito bom, é uma embalagem de 150 gramas custa cerca de 2 euros este saquinho assim e são maravilhosos eu vou passar esta semana, agora que vem vou ao mini preço comprar especificamente estes cajus, eu costumo comprar do continente também gosto, mas digo-vos estes, ainda parece que são mais adocicados o caju é muito bom, ai desculpem, realmente é mesmo muito bom depois, também vos queria falar dos do continente mas desta vez dos do continente caju cru eu compro estas embalagenzinhas, custam 99 cêntimos, têm 50 gramas e estas eu uso, é caju cru, portanto, vai ver que é assim mais clarinho eu utilizo, não tem sal, portanto, eu utilizo para pôr nos iogurtes de manhã por exemplo, ou lanche, utilizo este caju cru e fica também delicioso nos iogurtes experimentem-se, ainda não o fizeram realmente qualquer um deles este talvez para os iogurtes e assim para deitarem de manhã, por exemplo, não é verdade? e este eu costumo comer à tarde por exemplo ou assim, quando apetece, não é verdade? ou para saladas eu sei que também há muitas meninas que usam frutos secos nas saladas, não é verdade? eu de vez em quando também faço não como muito saladas, sou sincera assim, só salada como refeição às vezes é só para acompanhar uma carne ou um peixe mas também fica muito bem em saladas estes aqui do mini preço portanto, qualquer um deles, caju, é sempre maravilha não é verdade? outros dois produtos também que eu gostei muito esta semana um deles também experimentei aqui um sabor novo esta semana é da Nestlé eu até vos mostrei semana passada comprei os de maçã com banana e esta semana comprei estes que são os happy fruits da Nestlé que é uma mistura é pera, banana, maçã e pêssego é muito bom também é da Nestlé são estas frutas, não é? a mistura de frutas puré de frutas muito bom eu tenho usado muito 110 gramas e eu utilizo por cima de outra fruta basicamente por cima de banana é assim que eu uso quase 100% mas podem deitar em qualquer outra fruta eu sei que também há quem coma com iogurte ponha assim o puré por cima do iogurte também e outro também que experimentei esta semana eu conheço bem as compotas da Andros mas por acaso agora há um tempinho que comprava sempre a de maçã sabem? só de maçã, aquela do potinho grande da Andros e agora vi que o Continente também tem estas saquetas esta por exemplo é uma mistura de maçã com banana esta tem 90 gramas este é um bocadinho menos custou 85 cêntimos no Continente e esta também custou cerca de 80 e poucos cêntimos no Continente 83, 85 também andou mais ou menos por aí portanto duas compotas de frutos maravilhosas uma da Andros e outra da Nestlé qualquer uma delas é muito boa esta talvez seja um bocadinho mais grossinha a da Andros o tipo de puré mas são muito idênticas em termos da consistência e gosto imenso porque elas não têm açúcar sem açúcares na fórmula gosto muito delas e também são muito bons claro para a alimentação de crianças obviamente muito bom mas eu também tenho estado a incluir na minha alimentação depois outro produto também que comprei esta semana e que gostei muito eu a semana passada mostrei-vos uma sidra da Summers Bee de Blackberry portanto frutos vermelhos não é verdade? e com álcool tinha álcool e agora vi que eles têm uns packs também que não têm álcool são de pera são sidra de pera que são 0% álcool portanto comprei trouxe um pack destes já bebi uma e assim adorei ficou aprovada também utilizei uma para fazer também um frango que também ficou delicioso com a sidra de pera e realmente tem 0% de álcool é melhor ainda não é verdade nesse aspecto e é mesmo muito boa de abertura fácil sabem assim o pack custou-me cerca de 4,29 euros também com uma promoçãozinha no continente estava esta semana com uma promoção no continente portanto aconselho-vos muito bom aliás qualquer uma das sidras da Summer's Bee são muito boas mesmo a de maçã de blackberry esta de pera também têm lata se preferirem mas esta tem quanto é que tem? tem 33 eu penso que são 33 centilitros esta garrafinha não por acaso não são são 20 20 centilitros aqui é um bocadinho mais pequena mas é muito agradável eu pus com uma rodelinha de limão fica assim maravilhoso se quiserem deitar também uma pedra de gelo servir bem fresquinho é mesmo uma bebida muito agradável então agora nos dias mais quentes não é? são bebidas mesmo muito agradáveis depois também de bebidas tenho que falar aqui de uma bebida que eu estou a adorar concreta a Cafai e é compatível com a máquina doce gusto portanto são cápsulas para doce gusto e esta bebida chama-se vanílio assim e é uma bebida à base de baunilha eles dizem que é um cappuccino com baunilha é deliciosa esta bebida é mesmo muito boa tem um toque muito muito ligeiro a café quase um aroma só assim mesmo muito ligeiro e é uma baunilha é uma bebida muito agradável esta semana até foi a que eu mais bebi ao pequeno almoço com torradinha fica muito bom e depois põe também doce também numa torradinha então é o pequeno almoço e o iogurte assim eu tenho tentado melhorar cada vez mais o pequeno almoço tirar um bocadinho de tempo mesmo nós andamos sempre a correr não é verdade mas tirar um bocadinho de tempo especificamente para o pequeno almoço sabem se calhar tiro mais tempo para o pequeno almoço do que tiro às vezes para o almoço mas eu acho que o almoço ao pequeno almoço é que devemos realmente pôr mais variedade de coisas fruta é o que é por ser claro que há dias não apetece tanta coisa há dias que apetece coisas mais frescas outros dias coisas mais quentes mas eu tenho tentado melhorar até ao longo do tempo não é verdade o que como ao pequeno almoço tentar incluir o máximo possível de nutrientes também no pequeno almoço portanto e eu até há uns tempos atrás se calhar há uns anos atrás até digo-vos o pequeno almoço quase não me apetecia comer mas de repente tudo mudou um bocadinho não sei e realmente há uns anos para cá tenho começado a fazer pequenos almoços mais incrementados digamos assim eu acho que faz bem à saúde e ficamos muito com mais energia também para o dia uma fruta é indispensável gosto de uma bebida seja sumo às vezes faço sumo natural outras vezes faço ponho mesmo sumo da compal ou da sunny delight o que me apetecer outras vezes é bebida quente outras vezes é chocolate frio por exemplo também portanto torrada quase sempre uma torradinha adoro torrada uma peça de fruta sempre também às vezes é maçã outras vezes é meixa pera com muita pera ao pequeno almoço também e é um iogurte com um bocadinho de cereal também portanto o máximo possível para o pequeno almoço e esta bebida é maravilhosa vão ver à cafe que eu sei que vão ficar clientes da cafe depois vamos passar para outro género de produtinhos aqui em favoritos rapidamente vernizes vernizes tem aqui os vernizes da Annie eu sou fã dos vernizes da Annie adoro eles não são muito muito baratos não é verdade podem comprar na perfumes e companhia por exemplo quer em loja física quer online às vezes têm promoção online também portanto é aproveitar as promoções esta é da coleção de uma coleção que eles tinham Happy Birthday chama-se All the Best e é este fuxia que eu tenho nas unhas eu até vou mudar se calhar ainda hoje porque por acaso vi aqui já ando com ele há 3 dias também acho 3 ou 4 tinha que corrigir aqui um bocadinho esta unha aqui estão a ver tem aqui uma lasquinha mas em princípio até vou tirar vou pôr outra cor para mudar mas também é a única unha que precisa de corrigir também poderia ainda corrigir só e aguentava-me se calhar mais 2 dias mas vou mudar portanto este e utilizei também durante a semana aqui o número 25 da gama Power Pro até porque estou a terminá-lo este Power Pro por acaso eu tenho já pus até nos acabados deste mês depois para vos mostrar terminei vários vernizes da Kiko porque quero terminar alguns que tenho para poder comprar novos não é verdade e este é assim um tom um rosa fabuloso mesmo eu acho que ele dá para mais uma aplicação sinceramente não está grosso não é por estar grosso é mesmo por estar a terminar o verniz mas até era capaz de comprar outro igual vou ver se eles ainda têm esta cor na loja ou no site o número 25 se tiverem é um rosa muito bonito é mais aceso até do que o que parece aqui na câmera que eu estou a olhar para ele é um bocadinho mais forte às vezes até parece à luz do dia quase um bocadinho né óleo sabem de rosa portanto foram estes assim os que usei gostei mais de usar esta semana de base tenho usado e tenho gostado bastante o poder de cobertura aqui desta da Revolution esta base ela chama-se Conceal Undefine tem corretor igual eu acho que é das melhores bases da Revolution ela é assim sabem com este aplicador assim e é muito similar digo-vos a esta base da Clinique a Beyond Perfecting aqui da Clinique que também é o mesmo género assim esta base eu já comprei várias vezes esta base da Clinique é muito boa também são as duas no fundo corretor e base e então tem um poder de cobertura bom e espalham-se muito bem na pele mesmo muito bem na pele portanto as minhas duas bases aqui vamos dizer favoritas até do momento estas duas eu tenho agora umas na ideia para experimentar para comprar para experimentar mas de momento estas aqui podem comprar na Wells por exemplo eu comprei na Wells são muito boas mais o que é que eu tenho aqui mais para vos mostrar também cabelos aqui de cabelos não posso deixar de falar eu estou encantada com este produto portanto queria vos chamar a atenção para ele se ainda não experimentaram vejam este produto independentemente até de comprarem o shampoo porque isto dá com qualquer shampoo que usem antes mas eu por acaso fiz o conjunto de Elvive a gama Glicolic Gloss e deixa este serum deixa o cabelo assim com um brilho e o cabelo fica fofo mesmo fofo parece que cria até um bocadinho de cabelo adorei vale o dinheiro digo-vos vale mesmo o dinheiro ele custa cerca de 11,90€ quando não está em promoção 9€ quando está em promoção no continente por exemplo e o shampoo custa 6,90€ ou 5€ se tiver em promoção mas digo-vos vale a pena este produto aqui vale muito a pena este serum ele tem aqui um complexo de brilho é um serum luminoso aliás ele vê-se não sei se aqui na câmera dá para ver mas parece que brilha o próprio produto brilha um bocadinho e deixa os cabelos muito bons em termos realmente de de fofura e de brilho há um brilho logo no cabelo principalmente depois ao sol sabem quando vocês vêem o cabelo ao sol até as pessoas me disseram isso o cabelo brilha sabem fica muito bom não é brilhos no cabelo obviamente mas é aquele brilho do cabelo como quando saímos do cabeleireiro com a coloração acabada de fazer sabem esse género porque eu acho que ele vale a pena estou a adorar mesmo este produto e acho que é uma gama que realmente vale a pena é das últimas gamas até que saia o Dell vive vale muito a pena tenho a certeza que vai funcionar no vosso cabelo também porque ele é para todos os tipos de cabelo no fundo claro que é mais indicado para cabelos que perdem o brilho que estão mais porosos como eles dizem aqui assim mas eu acho que vai funcionar bem em vários em todos os tipos de cabelo não deixa o cabelo oleoso podem pôr com o cabelo seco podem pôr com o cabelo enxuto com toalha não é verdade antes do secador portanto foi como eu até o utilizei mas também dá para pôrem se quiserem pegar assim nas pontas dá para pôr com o cabelo seco e funciona digo-vos funciona muito bem de gel de gel de ducha que o que eu mais adorei agora esta semana que experimentei esta semana novidade esta semana é o deucalipto da mousse vital e digo-vos é um cheirinho tão assim herbal de deucalipto parece mesmo que estamos a cheirar assim um produto em que o eucalipto é dominante realmente é uma mistura de ervas aqui assim é muito agradável este mousse vital muito fresco ele custa cerca de 3,90€ mais ou menos podem comprar nas farmácias podem comprar na Primor na Atida na Arnal que eles também têm portanto aconselho-vos a mousse vital mas este cheiro aqui adorei adorei mesmo de perfume aqui de cheirinho eu acho que o que mais destacou esta semana o que mais não sei achei muito diferente este perfume já tem review no canal deste perfume podem-no comprar na Perfume Pure é um perfume da marca Razzazzi é um perfume mesmo diferente ele chama-se Churá da Razzazzi Razzazzi eu acho que se pronuncia assim é uma marca dos Emirados Árabes Unidos e a Perfume Pure tem esta marca eu digo-vos boa projeção boa fixação perfume floral Pacholi se gostam deste género de perfume vejam este perfume tem umas notas que lembram o gris da Dior se gostam do gris da Dior vão gostar deste perfume portanto ficou completamente aprovado este perfume tem código de desconto para vocês vou deixar aqui para comprarem perfumes este e outros na Perfume Pure em qualquer compra que façam têm 10% de desconto se utilizarem o meu código eu vou deixar aqui porque eles têm perfumes desde 15 19 euros os preços são muito bons este custa cerca de 35 este fresquinho mas há muitos preços como digo e perfumes muito bons tudo o que eu tenho experimentado tenho assim adorado mesmo os perfumes da Perfume Pure portanto este aqui o Razzazzi muito muito bom depois deixem-me só aqui tirar os aqui queria-vos mostrar algumas peças de roupa aqui uns blazers que vesti esta semana esta semana já teve quente não é? hoje também está quente tem vestido uns blazers também por cima tem este aqui assim da Zara que tem aqui assim um promenor nos ombros fazem faz aqui assim parece que os ombros aqui um bocadinho mais altos sabem? vesti esta semana esse vesti este da Mango vesti-o na quinta quarta quinta-feira acho eu que foi foi ontem acho que foi ontem que vesti este eu estou a filmar mesmo na sexta-feira e vou-vos pôr este vídeo mesmo na sexta-feira vesti este que é assim de seda da Mango comprei o ano passado na Mango portanto muito bonito vesti com uma blusa cor de rosa clara assim bem clarinha e pus calças de ganga e gostei bastante dele portanto é assim de cedinha muito bonito também e fesquinho mas para ir trabalhar dá-me jeito levar na maior parte das vezes um blazer sabem assim por cima acho que fica mais giro por cima mas às vezes também não levo depende às vezes da roupa mas pronto há sempre um certo código ali para levar o blazer acho que fica mais elegante não é verdade depois também este da Zara também assim estão a ver este blazerzinho faz assim um quadradinho tem aqui assim um botãozinho branco também fica muito bonito eu uso por cima de camisolas brancas também o vesti esta semana por cima de camisolinhas brancas fica muito giro sejam camisas sejam blusinhas fica muito giro e uma calça azul de escura está feito o conjunto e está-se pronto para qualquer para qualquer situação e pronto foram estes então os favoritos desta semana espero que tenham gostado obrigado por terem assistido encontram-nos até amanhã com mais um vídeo beijinhos 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 beijinhos